Aí abençoado, se você for traído, não faça nada. Não cometa o mesmo erro que o André, ex-marido da Gabi Xavier fez. O André descobriu que a Gabi estava querendo meter uma gaia com ele. No meio de toda essa história, o que mais chamou a atenção foi a vontade e a tara da Gabi de tomar leite de saco com abacaxi. O cara encontrou uma conversa bem feia, bem baixa, bem estranha, expôs na internet. Aí por si só já cometeu um crime. Segundo, ele invadiu o celular da Gabi sem consentimento. Dois crimes. Terceiro, o cara acabou com a autoestima da mulher, deu prejuízo financeiro. Três crimes. E o quarto, cara, que é o mais absurdo de todos, tá bom? Esse é o quarto e mais absurdo de todos. Além do cara ter que pagar uma boa quantia de dinheiro, num processo que ele vai levar. Vai passar um bom tempo sem ficar com ninguém, porque provavelmente isso daí pode dar cadeia. Expor conversas íntimas de outra pessoa, não importa qual a situação, pode te dar cadeia. Você ir do teu lado, você ir do outro lado. Se for chifrado, se for traído, cara, já tá com o chifre mesmo, mantenha a calma. E outra, se você tá divulgando as conversas da Gabi Xavier por aí, provavelmente isso pode dar um grande B.O. pra você. Não faça isso. Alguma vez na tua vida já teve vontade de tomar leite com abacaxi?